Hoje eu acordei meio saudosista, e pra quem não sabe, saudosista é a pessoa com apego ao passado. Sabe quando a gente estava no ensino médio e acabava? E mesmo que as amizades continuassem, o dia a dia é outro, os objetivos são outros, os desafios mudam, a vida toda muda. Hoje a gente viaja e uma nova fase se inicia, e eu já sinto saudade de tudo que a gente viveu. Da minha família, das festas, da rotina diária, de tudo, porque tudo vai ter mudado quando a gente voltar. E eu sou muito grata por ter vivido e aproveitado cada fim de ensino médio, cada fim de ciclo e início de um novo. Esse próximo vai encerrar um ciclo que começou lá atrás, mas agora estamos mais convictos que a gente escreveu o nosso próprio caminho. A gente vai pra esse novo ciclo, mais confiante, com mais cartas na manga do que quando a gente terminou o ensino médio. Maturidade que chama, né? Como uma fênix, a gente se refez mil vezes, e nesse novo ciclo vamos nos refazer mais mil vezes. Com a certeza de que a gente vai estar junto, do nosso jeito. Gratidão a todo mundo com quem a gente esteve até aqui. Por cada conquista, por cada perrengue, por cada momento da vida, a Carol do ensino médio sonhava muito. Mas eu acho que nem ela sabia o quão longe ela podia chegar. Gente, pobre não tem um minuto de paz, né? A van buscou a gente lá às 5 horas da tarde, a gente chegou aqui por volta das 7 e pouco. E aí, inicialmente, vamos começar do começo, eu ia pra Londres. Aí, de manhã, a gente tentou fazer o check-in e viu que o meu check-in não estava dando certo. Aí descobri que o meu voo de Londres não tinha sido pago. A gente pagou, mas a empresa não pagou. Aí, a companhia aérea não pagou. Não, a companhia aérea não, a agência de viagem. Aí, tudo bem. Eles falaram que ia resolver, nananana, e mudou o meu voo de Londres pra Nova York. Tudo certo. Chegou aqui, o voo de Nova York cancelado. Sem motivo. Não sei se foi pagamento, o que foi. Aí, ele emitiu um outro voo. Depois de 1h20 no telefone, ele falou que a gente ia pra Frankfurt, na Alemanha. E aí, o voo de Frankfurt não existe. Por enquanto, é isso. Eu estava aqui achando que ia pra Nova York. Feliz da vida, agora eu vou... Já não sei falar inglês bem, né? Agora vai pra Frankfurt. Não sei falar alemão também. Agora já são 9h30. 9h30. O Matheus embarca às 11h. E a gente não conseguiu despachar a mala, fazer nada ainda. Porque meu voo, o dele continua pra Londres. O dele tá tudo certo, desde o início. O problema é, sou eu. Pé frio aqui. Com quem que ia dar problema, gente? Com quem? Com quem? Sempre comigo, né? Mas eu não me estressei até a hora que o homem começou a enrolar pra mandar a bosta do e-mail do voo de Frankfurt. Isso me estressou. A gente já tá há 40 minutos esperando ele mandar. Agora o Matheus... Parece que ele mandou. O Matheus tá indo lá de novo tentar esse novo código. Que parece que esse novo código vai dar certo. Olha lá, ó. Tô só de olho aqui. Já é o vigésimo código que a gente põe no site da Matheus, no Totem. O pobre do meu marido lá, tentando mais um código, ó. E vamos que vamos. Oremos. Se vocês estão vendo isso, é porque eu cheguei em Frankfurt ou é porque eu não voei mesmo. Estou gravando sem filtro pra postar quando eu chegar, pra não deixar minha família desesperada, né, gente? Mas acontece o seguinte... É... Conseguimos emitir umas passagens, parece que tá tudo certo, fizemos, já dispensei minha mala, agora a mala do Matheus deu 10 quilos de excesso de bagagem. Então, ele tá tentando, tá indo lá pagar o excesso, e é isso. Só. E aí a gente, teoricamente, vai conseguir embarcar se tudo der certo. Gente, o aeroporto aqui é muito bonito, ó. Já tem as pessoas com roupa de oriental. 2, 4, 5 pra aquele lado, gente. Eu fiquei para cá. E eu, 12h29, eu tô... Sorte que eu tô com o número, o número é universal. Senão tava ferrado. Os outros tão tentando falar comigo, eu só fico, quando não expliquem, não expliquem, não entendo nada que ninguém fala. Tá foda. Mas tô bem. Vou no banheiro agora, eu acho. Gente, tem um robô ali falando comigo. Passei do lado dele e ele falou. Ele veio andando atrás de mim. Você falou no banheiro? Ah, não, eu dei de fui. Ali, ó. Eu passei do lado, ela começou a falar, e eu, não sei, eu tô estragando o negócio. E eu, hein, vou no banheiro. A privada, tô aí, não importa. Tem um monte de coisa, meu Deus. Só quero fazer xixi normal. Ó, tem escrito em japonês também, ó. Shiteku dasai. O que significa, não sei, mas eu sei ler. Isso que importa. Gente, o carrinho é para levar as malas. Eu devia ter pegado pra mim, hein, gente. Aí, você vai andando no celular e o carrinho leva a sua mala. Tá interessado. Ah. Tem um 7-Eleven. Tá interessado. Tá interessado. Lá, você vai andando no celular e o carrinho leva a sua para levar a sua mala. Não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei. Não sei o que é, não sei o que é. Olha, tem o 7-Eleven de novo. Por que você não tem que sair no Brasil? Aham Eu to com a sua empresa guardando aqui também Tipo, tipo mais ou menos É um hot pack assim, só que é de carne É, é de por causa do búlguer aqui Aquela carne a gente não sabe? Sabe quando pega o hambúrguer ali sem o pão? Só o... Olha ali A carne do pão É, lanche no braço Agora chegou mesmo a cidade, cidade parecida É uma bela diferença É Chegamos no hotel, olha Que chique O que você ganhou? Uma marmitinha? Mais comida Não parece ter comida na máscara tem Ah Então é máscara Olha que bonitura você viu o hotel Chegamos e deu uma confusão aqui de normal, de gente, de tudo Gente, olha que fofo esse biscoito O desenho É as coisinhas pra você comprar de... O Miyagi que fala pra você dar de presente É? Ó, esse aqui é o nosso hotel E aqui tem um centrinho comercial, sei lá Vamos procurar alguma coisa pra comer Porque no hotel não tem nem café da manhã nem janta, né? Então a gente já vai comprar pra poder dormir mais tarde, né? Eu vou dormir mais tarde, quer saber se ninguém me acordou não Já vou comprar uma confeira mais tarde Seis horas vai esperto Ah, o problema é seu Você vai tomar carinha sozinho Você nem enxerga perto de mim Vai ver só aquela cama aí mesmo Não precisa chegar perto de mim Vai chegar pulando Vai matar ele, gente Eu vou ser presa no Japão Ai, ai Acho que tá bem diferente, né? Eu achei aqui muito escuro, gente Tem duas coisas que você não sabe ver Vai ver, hein, gente? Ó, aqui tá falando de fumar, ó Com certeza Eu acho que não tinha risco Enfim Esse pedaço tá claro, mas depois eu mostro Uma lojinha de conveniência, gente Tem muitas coisas Aqui não tem tanta coisa assim desse lado Isso aí, parece aquela pipoquinha Que tem de doce, né? No Brasil É É É Melho 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 tipo Ah Papai, ó Já peguei de chá Aqui, tá? O que é que tu comece? É Que brilho Ó, esse aqui é o seu riqueiro O que é o seu riqueiro? É Tem de Pouca de peixe A minha ponta Tem de atum 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 Tem de atum Tem de atum Ah, tem de atum 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 Vamos olhar aqui, Liliane Vai descongestionar lá Ah, esse aqui Tá barato, amor Ó a pistache Tá barato, né? Aham A pistache é cara até aquele Gente, pelo menos Não tem aquele que eu gosto Só tem ragueira Não tá caro Maquiagem Ela tem água quente no hotel? Não tem Não tem Dá pra levar pra fazer um miolão Caso seja aquele Olha, tem gominha de acuti Ó o toque aqui Costa 171 ienes Dá uns 4 reais pelo preço da Liberdante Né? Tipo Coalinha também Aqui tem bebê E pães Gente, já tem o Nigri Daí tudo sem o preço, ó 148 ienes Por exemplo Aí tipo Os pratos aqui, ó Esse aqui é 1500 ienes Esse aqui é 500 Eu acho que tô vendo certo Não, 1500 Sei lá, não sei ver Matheus que tá Tem os nados Tem macarrão Tem ovo cozido Tem lanche de morango Tem muita coisa, ó Muita coisa Muita opção de comida Tem, ó Macarrão com queijo Isso aqui eu não sei o que é não Tem uns sachezinhos Isso aqui eu sei que é um me Isso aqui eu acho que é tofu É tofu Tem coisa que eu sei o que que é Tem coisa que não sei Não sei A gente pegou só onigiri, né amor? É Uma água, né? Isso, dois chocopai Um onigiri pro café da manhã Pegamos docinho pro café da manhã Uma cerveja E eu peguei um manduim com assado Que eu amo Pra deixar na bolsa Pra se der uma fome Eu não sei que horas que a gente vai almoçar amanhã, né? Pra ter um petistinho É É isso que a gente vai levar Só isso Isso aqui que eu achei muito legal, ó São vários os negocinhos De... Tem uns 5 ou 6 aqui dentro Com arroz Se você for no microondas Esse aqui, ó É... Ovo mexido Você só coloca no microondas Esquenta e joga em cima do arroz Isso aqui é outra coisa Que eu não sei o que que é Isso aqui, ó É outra coisa de comida Só você esquentar E jogar em cima do arroz Igual que você tem um bolso com frango Isso É, então Interessante, né? Não sei se expressa não Mas é interessante Ó, gente De desenho eu sou boa Aí depois você rola ele aqui pra cima da alca Aí você tira E termina que enrolar Ficou enrolado bem? Não, mas é igualzinho o desenho Tira a lateral Deu certo Vamos ver Isso pobre é foda, hein? Nem vai precisar A gente tá trazendo uma caixa de escova de dente De passo de dente De gilete Pra que pegar a do outro? Porque, nossa, tá pago Não interessa Não vai usar Você nem sabe se... Não vai usar também Não vai, essas escovas são descartáveis É descartável Mas dá pra usar uma vez, pelo menos E eu nunca sei quando eu vou precisar escrever uma vez assim Ah, agora Precisa escovar os dentes E a gente vai jogar fora Pode ser que eu precise É, todo hotel que a gente foi Você fez isso Tá cheio de shampoo e coisa lá em casa Mas, ó Eu não tô levando shampoo É, né? Porque aqui Isso eu achei muito legal, gente O shampoo daqui Ó, amor Tá filmando certo? O shampoo daqui Ele é Naquele de pump É um grandão shampoo Condicionador Sabonete líquido de corpo E o sabonete de mão e rosto Tá pensando melhor pro dia, né? Ah, né? Eu achei genial a ideia Tipo, porque aqueles montes de frasquinhos Que a gente ganha em hotel Tipo, em outros lugares Ai, você joga fora aquilo e polui o ambiente, né? Né, amor? É, joga fora Leva pra casa É, levou pra casa pra jogar fora Porque não usou, né? Hora de ir, amor É pro nosso hotel Ó, já tem três banques Pra tentar colocar tudo Tem muita mala Muita gente Tem Tem muita coisa Tem três confinados na prefeitura Quatro, tem quatro Só um tá bom Ué, eu não tô olhando, ó Errancou a roupa Ó É Ó Gente, o homem tá trocando de roupa ali Uhum Errancou a calça mesmo Trocou de roupa É isso Senhor E de boa, né? Ah, é verdade Eu nunca vi essas coisas Não, e você viu esse mic aí? Não O jeito que eles tão fazendo Tão fazendo compreensão De qual monte é mais alta Tem um pra cada um Ai, tá soltando uma água o negócio ali E vai molhar o velho Meu Deus O velho vai dar pra lá O velho que não se cuide que ele vai tomar um banho A gente nunca foi Eu e gente É É É Chegou já o velho do mercado É 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 Lá embaixo Ah não, então eu vim de pequeno Te encontrei quando eu tava divertindo Ai, deixa eu ver a cor Ai meu Deus, eu tô muito emocionada Que bonito Mas ó, o Sakura já tá meio no chão Ó Não, o Sakura já não tá É porque eu tô no chão Olha lá, ela vem. Chegou, gente.